Esse móvel é tudo de bom. Conheça agora os detalhes que o faz estar na casa de milhares de famílias em todo o mundo. Conheça agora a mesa para o Home Office Fortaleza. A mesa Fortaleza possui 1,06 metros de largura. Sua estrutura reforçada com peças em MDF suporta até 30 quilos. O nicho com uma porta facilita a organização de seus documentos. E a base retrátil para teclados, equipada com corrediças metálicas que suportam até 25 quilos, proporciona ainda mais praticidade para o seu dia a dia. No quarto ou na sala, a mesa para Home Office Fortaleza irá se encaixar perfeitamente onde você desejar. CJ Móveis, você escolhe porque confia! E aí